Fala meus queridos, beleza? Eu como motorista black estou fazendo Uber X Mas não é que eu estou aí prostituindo a categoria Mas sim fazendo algo para que eu, Denis de Paula, não venha a ter prejuízo trabalhando Por quê? Porque eu venho lá de Bangu, aqui para a Barra da Tijuca E eu rodo aí aproximadamente 30, 32 km, para que eu não venha batendo lata de lá para cá Eu faço o X, e aí eu vou mostrar para vocês como, para mim, vale muito a pena fazer algumas corridinhas no Uber X Tá beleza? Mas claro, se você caiu de paraquedas aqui no canal, o prazer, sou Denis de Paula Do canal Denis, motorista aplicativo desde 2016, trabalhando aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro E aí, claro, passa as realidades nossas aqui no Rio Mas que muitas das vezes serve para você também, na sua cidade Deixa eu virar a câmera aqui, galera Eu vou mostrar para vocês aqui, quanto que eu fiz, tá? Vindo lá de Bangu, aqui para a Barra da Tijuca E quanto KM eu rodei E aí você vai dizer se valeu a pena ou não Porque uma coisa eu digo para você Se eu fosse ficar lá, parado, lá em Bangu E esperando uma corridinha do Uber Black para vir para cá Eu não ia pegar Não ia tocar E outra coisa Poxa, vocês sabem que o combustível está muito caro, né? O combustível está caro demais da conta Para a gente ficar rodando 30 KM vazio Então eu vou virar a câmera aqui E vou mostrar para você o valor que eu fiz De lá de Bangu, aqui para próximo Aqui o Jardim Oceânico aqui, tá? Vou mostrar para vocês, vou virar a câmera Olha aí, galera Vou mostrar para vocês aqui Tá vendo aqui? R$44,42 E aí eu vou mostrar Que eu rodei 39 KM Deixa eu ver se eu consigo me aproximar um pouquinho mais Para mostrar para vocês aqui Tá vendo aí, ó? R$39,42 Valeu a pena? R$44,00 Deixa eu mudar aqui a música, né? R$44,42 Ah, Denis Poxa, você andou para caramba, cara Andou R$39,00 KM 400 Para R$44,00 R$1,00 aí Alguns centavinhos Por quilômetro É, cara Foi, realmente Foi essa parada mesmo Mas Eu não rodei vazio E pelo menos Esse valor Pagou o GNV gasto Concorda comigo? Pagou o GNV Eu sei que essa situação Há uma controvérsia muito grande Muitas pessoas não são de acordo Muitas pessoas não concordam Da gente estar fazendo X com um carro de R$90,000 Com um carro de R$120,000 Mas, cara Como eu falei O combustível está muito caro Para a gente vir vazio Essa quilometragem toda Aqui para vir Começar a trabalhar Então Eu tenho feito Essa parada aí Mas Eu gostaria que você Deixasse aqui no comentário Se você O que você Faria na sua Situação Andaria Esse percurso Todinho Só Para fazer Black Ou você viria De lá para cá No X Como eu vim Fazendo esse valor aí Para daqui Em diante Você trabalhar Como Black Deixe aqui no comentário A sua opinião O seu comentário É muito importante Se você puder Já vai deixando aquele like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para não perder Nenhuma Nenhum vídeo Nenhuma informação Para você Valeu Tamo junto Um grande abraço Aqui do seu amigo Denis de Paula Tchau 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 Tchau